Esse é o DJ Juan O DJ que é o circumstances Báрезinho Corrigiram meu vilão Pepeca do mal, não deixa não 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 Ela corrigiu meu milão Prepeca do mal, não deixa, ah não Prepeca do mal, não deixa, ah não Prepeca do mal, não deixa, ah não Não deixa, ah não Ai tantas mina pra falar, vocês querem falar da bet Tantas mina pra falar, vocês querem falar da bet Não fala da bet, bet fortalece Bet fortalece, na xerec no boquete Não fala da bet, bet fortalece Bet fortalece, na xerec no boquete É o DJ Juan, o DJ que ela deseja Ela deseja, ela deseja, ela deseja Ela corrigiu meu milão Prepeca do mal, não deixa, ah não 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 P.P. é do mal, tu não deixa, ah não Ai tantas mina pra falar, vocês querem falar da Pet Tantas mina pra falar, vocês querem falar da Pet Não fala da Pet, Pet fortalece Pet fortalece, na xereque no boquete Não fala da Pet, Pet fortalece Pet fortalece, na xereque no boquete